No Vale do Mucuri, um homem ficou ferido depois de ter sido alvejado por disparos de arma de fogo. Tudo aconteceu em um bar da cidade de Teoflotone. Eu converso novamente com o meu amigo Fantone Pesso. Muito bem, Saulo Bernardo. Essa ocorrência de tentativa de homicídio aconteceu, foi registrada na noite de ontem. E, segundo o relatório, algumas pessoas que estavam nas proximidades de um bar são suspeitas de terem envolvimento com esse caso. A polícia agiu rapidamente e conseguiu prender um jovem de 19 anos. A informação é de que o homem de 48 anos, ele chegou em casa e foi surpreendido por duas, pelo menos duas a três pessoas. Uma, segundo o relatório da polícia, entrou pelo telhado dentro da casa e esperou que a vítima chegasse. Quando o homem entrou em casa, ele foi alvejado por disparos de arma de fogo. Em seguida, os suspeitos fugiram. A polícia chegou ao local, fez os levantamentos. A vítima foi encaminhada ao Hospital Santa Rosária, onde está internada, com o quadro estável. Mas foi possível comentar quem seriam as pessoas ou os suspeitos desse crime. E a polícia chegou rapidamente, há pelo menos um de 19 anos. A situação sobre o porquê dessa tentativa de homicídio não foi esclarecida ainda. A polícia vai fazer as investigações. Mas era o mínimo estranho o cidadão ser ferido com um disparo no peito. Felizmente, Saulo Bernardo, felizmente, esse disparo passou próximo da região letal. E se fosse ali mais 5 centímetros para um lado, talvez a gente não estivesse aqui a falar de tentativa. Mas a polícia já identificou essas pessoas envolvidas, uma presa em flagrante. A delegacia de homicídio vai começar a trabalhar essa situação, saber por quê. Por que esse cidadão sofreu essa tentativa de homicídio dentro de casa na noite de ontem? Por que essas pessoas negaram que tivesse envolvimento com o crime? Sendo que a polícia conseguiu informações de que momentos antes e momentos depois do crime, elas estavam próximas a um bar que fica perto da casa onde a vítima sofreu essa tentativa de homicídio. Saulo, vamos aguardar as investigações e vamos trazer em breve informações. Aliás, Saulo, estou recebendo informação aqui e lá daquela situação de Joaima. Daqui a pouquinho nós vamos trazer uma atualização desse fato. Porque é o que eu disse, a informação vai chegando, a gente vai trazendo. Mas daqui a pouquinho eu falo daquela questão de Joaima. Saulo. 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 Obrigado.